Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Kikei fala, é o Gundo, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui, um vídeo um pouco diferente, né, o vídeo do Game of Thrones Winter is Coming Browser Game, ou Browser Game, um jogo de navegador, né, bom, antes de mais nada eu já peço que se você não for inscrito no canal, você se inscreve aí no canal, ativa o sininho que são as notificações, isso é extremamente importante, tá, e também, é, deixa aquele like e compartilha no seu Facebook, compartilha no seu WhatsApp, compartilha com seus coleguinhas aí, ou com seus membros de Guild, tá, que tem dificuldade, né, às vezes, você já deve ter lido aí o título do vídeo, eu vou falar hoje, resumidamente aí, é, dependendo do tamanho do vídeo, pode ficar meio complicado, mas eu vou abordar aqui alguns temas como, é, um perfil, tá, do seu personagem, né, ou, é, Lorde, como eles tem aqui no jogo, a parte de talento, né, que seria uma pontuação aqui no melhor investir, e, talvez, o vídeo não começar a ficar muito grande, vamos explicar aqui sobre a questão do ferreiro, tá, e como forjar aqui, ou conseguir materiais para esses itens, tá, não necessariamente nessa ordem, né, mas, esse vídeo eu queria dedicar mais a falar sobre a questão do perfil dos talentos, tá, então vamos lá, galera, o que que acontece, é, se alguém perguntar ali, ah, quem talento que eu invisto, não sei o que, cara, vocês podem ajudar, é, normal, ou faça, er, ah, pô, vai lá, tá aqui o vídeo aqui, ó, se vire, né, mas, o que acontece, é, tanto no, 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 lords mobile, né, quanto no, próprio Game of Thrones, né, the winter as common, né, você tem ali, o seu perfil e, a sua, abinha, de talentos, tá, ela é baseada, em, dois aspectos o primeiro aspecto é simplesmente você agilizar as suas coisas mas eu não sei que ponto investigar cada level que você passa dependendo de como está o ritmo no game no jogo é é você ganha três pontos quatro pontos cinco pontos oito pontos né dependendo também de alguns eventos que podem estar subindo o level do seu perfil eu chamo daqui de perfil mas aqui está como lord né daqui seria o seu perfil por si só e quando a pessoa clica no seu no seu castelinho é você ter que olhando aqui a você é level 1 você tem a casa de aliança no level 1 também o seu aliança não é tão forte assim você deve ter isso que as pessoas olham aqui ou seja teu próprio perfil só que eles eu levo aqui do que esse level 11 é o level do seu castelo não é o levo do teu loja pessoa não consegue ter essa informação aqui né no level do seu loja que seria esse daqui às vezes as pessoas confundem aqui a vamos pegar o loja e vamos alterar que nem está escrito aqui vamos alterar para outro só que você não consegue ter aí aqui diz o esse comandante não está nessa cidade ou seja como você vai alterar o ordem se comandante então o jogo buga muito com essa questão de traduções e você está trocando ali o personagem e na verdade não deveria acontecer né deveria ser alterar líder tem uma grande diferença do loja para líder para o comandante pro herói então algumas traduções e infelizmente estão bem é erradas tá bom mas tirando isso também aqui na minha do lado na habilita lento e vocês podem perceber que é a mesma coisa que tem no loja mobile é a mesma coisa produção de comida produção de comida produção de de madeira só mostrar aqui pra vocês a produção de pedra a produção de comida por sua comida é que a produção de pedra é que é o que vem depois devem produção de madeira nem velocidade de construção de cara é a mesma coisa a única diferença aqui é o jeito que é feito alguém é o desenho aqui que nem aqui é serial e aqui é comida ou podia ter colocado comida mesmo no meio de cereal não faz sentido então você já começa aqui daí ó mas aqui preciso é ativar pedra no game of thrones né pra daí ativar madeira aqui eu já vai direto ou seja muda alguma coisa aqui ó porque pedra vai tanto pra madeira quanto pra velocidade aqui a mesma coisa pedra vai tanto pra velocidade de construção quanto pra madeira só que é só o layout ou seja eles podiam ter colocado uma linha puxado um risco pra cá né e outro continuar de pra baixo é porque você economiza a tela aqui tem um risco para mais não fizeram assim então beleza mas é a mesma árvore do loja mobile o que vale a pena você investir aqui caras no começo do jogo você tem que fazer um raio o pessoal chama de raio 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 pra mim tá o raio pra mim você simplesmente farmar o máximo possível né investindo aqui em algumas habilidades só que o que acontece vocês vão investir em básico vocês só vão focar de fato esquecem a produção de de ferro foca só na velocidade de construção na velocidade de pesquisa na velocidade aqui de construção dois na velocidade de pesquisa dois a mas eu quero focar no coletar beleza então você foca aqui no coletar e foca na capacidade dos personagens tá o que acontece aqui você vai focar né na na carga máxima na coleta porque porque do lado esquerdo você vai precisar investir muito em velocidade de treino como você não vai ficar atacando tanto no começo na nas guerras e tudo mais um buff que dão de de ataque de exército aqui não é tão importante quanto você terá a questão de velocidade então o melhor é você ter capacidade pra coletar e ter recursos pra vocês aprimorarem o mais rápido possível a não ser que sua guilda você queira é ficar alternando aí porque dá pra você alternar só que infelizmente é meio chatinho e depois de um tempo libera pra você fazer transições de talento você tem conjuntos aqui que nem eu tenho um meu só pra guerra e isso no loja no baile ele não tem produção de comida na 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 só que eu ainda tô pesquisando porque porque lá no futuro era demora demais né pra você simplesmente atualizar entendeu pra você ter 4 que são os soldados mais top aqui ó demora muito pra fazer daqui a precisa do ataque level 10 do exército aí você vem aqui você descobre que precisa da defesa level 10 são 47 kk de ouro aí você vê que a defesa do exército é legal vida do exército beleza tudo level 9 né aí você depois vai precisar colocar isso daqui a level 10 cara pra colocar level 10 são 100 kk de ouro você precisa aumentar ainda a vida de todo mundo a vida da infantaria vida da cavalaria a vida do atirador e isso daqui vai muito mais dias quando você dá um pesquisar aqui canto é muito 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 mais dinheiro 32 kk que vai aqui mas se eu não aumentar a vida deles eu vou ser fraco na pesquisa vou ter buff não cá calma quando você tem o talento do seu personagem voltar aqui que é essa parte esquerda aqui é o os talentos de batalha isso daqui pode mudar como não pode mudar na sua guerra sim exatamente só que enquanto você não tem é de 34 não adianta focar aqui você realmente precisa focar na questão dos recursos entendeu isso daqui a mais vai interferir quanto aqui na vida dos meus personagens aqui a vida do exército se você conseguir colocar isso daqui no máximo vai dar 87 por cento a mais de vida do exército aí você falar quanto de vida onde é que eu vejo a vida do exército para a questão de talento cara daí vai de você fuçar e ou você vai lá na sua cidadela você vai ver o buff aqui do seu castelo vai informações total militares taxa de consumo tamanho do regime não não é no castelo é aqui no quartel aqui no quartel infantaria leve aqui também não tem a quantidade de vida e tanto no buff então deixa eu pensar o modo exército aqui também não funciona porque ainda não abriu a formação de tropas treinamento quando você clica aqui no arqueiro eles vêm com 43 de vida então você pensa assim cara ele vai ter mais 83 por cento de vida se você puxar uma calculadora aqui e 43 de vida vezes 0 83 ele vai ganhar mais 35 de vida ou seja cada que ele vai ter 43 mais mais 43 vai ter 78 de 80 de vida praticamente 80 de vida cada queira porque esse aqui é um arqueiro tier 2 arqueiro veterano então ele vai ter mais ou menos este vídeo aí então não compensa é muito pouco não não é muito pouco isso compensa assim só que isso é lá na frente isso é a longo prazo por isso que eu falo os talentos aqui no começo vocês vão focar mais na questão de produção né pegando o que vamos lá então é velocidade de construção 1 vocês vão deixar no level máximo o level máximo é sempre 10 velocidade de pesquisa 1 10 tá aí vocês vão abrindo aqui só para abrir por exemplo para mim abrir aqui o próximo velocidade de coleta eu preciso de velocidade de pesquisa level 5 então tem que colocar cinco pontos aqui o que acontece porque que eu não vou investir aqui em produção de pedra 2 e produção de ferro 2 porque eu não vou colocar 20 pontos aqui 20 leves aqui porque no momento não vale a pena vale a pena só colocar a quantidade de pontos para mim abrir o velocidade de construção 2 o velocidade de pesquisa 2 isso no começo do jogo mas como que eu sei que eu tô no começo cara todo mundo praticamente no começo do jogo enquanto você não tiver teu castelo level 25 enquanto você não tiver as tropas tier 4 enquanto você não tiver teu a torre do mestre aqui e essa torre aqui ó enquanto você não tiver essa torre aqui level 25 você ainda tá na fase de coleta na fase de fazer farm a mas eu posso já chegar aqui e investir aqui no ataque de exército level 5 depois eu venho para atacar aqui eu falo só para vocês maximizar do lado por enquanto é uma habilidade talento híber você vai focar que na parte de coleta de fazer o farm né você vai deixar as suas velocidade de pesquisa 1 e a velocidade de pesquisa 2 e velocidade de construção e velocidade 2 tudo não leva o máximo que não é que eu gostaria de pesquisa preciso de 20 pontos aqui a mas quanto que ele vai me dar de velocidade pesquisa cara mais 55 por cento de velocidade pesquisa a mais onde é que eu vejo todos os busses eles me deram até agora aqui em detalhes você ganha uma agilidade melhor e maior entendeu que nem um é bem tranquilo de vocês entender esses gráficos e fazer os cálculos loucos de vocês é bem interessante que nem o que eu posso mostrar para vocês é o que eu tenho aqui na questão do bafizinhos aqui só que aqui se eu não me engano é pelo castelo ou aqui deixa eu ver então aqui a guida aqui ó meu poder minhas armadilhas líderes outras plantas na coliseu outros eu acho o buff de velocidade não é aqui ó humm cadê o castelo ó aqui o máximo de ouro blá 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 informações não humm cadê 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 o máximo de tropas nossa querendo ver que é o status de cinemas eu quero passar aqui não 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 aqui os bônus do treinamento ó 300% 100% limite guarda real quantidade não não é aqui Não ré que o stock Eu sei que tem, porque eu já vi Só que como eu não fico regrado É isso Olha, tem todos os buffs Isso daqui é só do meu perfil Aqui, recursos Eu baixei, era na lupinha A velocidade de construção máxima que eu consegui até hoje É 176% Velocidade de pesquisa Isso porque eu depois vou falar que eu tenho os itens Vou fazer só uma de ferreiros Porque o vídeo já está ficando muito grande Aqui a taxa de comida cozida Velocidade de coleta de gemas Que depois vocês vão ter isso Velocidade de treinamento é muito importante Velocidade Redução Eu não tenho a redução aqui De custos para fazer gladiador, cavalaria, etc Porque Quanto mais recursos você economizar, mais você consegue fazer Então aqui tem uma questão De buff das trocas Ataque da infantaria Mesmo Eu quero que vocês entendam isso E mesmo eu não investindo tantos pontos Em ataque da infantaria Ataque de tiradores, cavalaria Eu ainda tenho Praticamente 100% Claro, 87% aqui Mesmo sem colocar A quantidade de buffs neles Então isso daqui é uma coisa bem legal Uma coisa bem interessante Ou seja Eu não preciso maximizar Por enquanto Enquanto eu estou nessa fase de coletas Enquanto eu não tenho nem tier 4 Porque eu não ataco O pessoal Então não tem para que eu colocar aqui Defesa, vida do esquadrão, etc Que nem aqui Aí somaria já 100% aqui A vida do esquadrão Mais 87% da vida do esquadrão Ah, mas da onde que vem isso Bom, galera Querendo ou não Na torre de pesquisa Na parte militar Você tem aqui Vida dos atiradores Tá vendo Vida dos atiradores 87% Então vem daqui Vem da pesquisa Então, ah, mas eu preciso investir Em pesquisa Cara, vocês vão querendo ou não Vocês vão acabar sim Investindo Em pesquisa Aqui estão os buffs Do meu Games of Thrones Vocês vão acabar investindo Aqui na torre mestre Vocês vão vir aqui No militar básico Vocês vão verificar Que aqui, ó Na parte do desbravamento Tem a velocidade de marcha Que é Isso daqui importa Pra você Ir mais rápido Coletar Ou atacar alguém E aqui, ó Na parte de Aqui tá escrito Como treinamento físico Mas aqui aumenta A vida do orqueiro Ah, mas quanto que aumenta? De novo É o mesmo buff Do Lords Mobile Se você Isso daqui É obrigatório Vocês aumentarem Essas pesquisas Vocês são obrigatórios A aumentar Pra você poder liberar Aqui A versão da Tier 4 Que eles são chamados De Regio Aqui, tá? Eu gostaria que fossem Delito Mas enfim É mais que elito Então o que acontece? Vocês vão Vocês precisam Ter o que? Ah, eu preciso Aprimorar a armadura Level 10 Tá vendo aqui? Tá 0 de 10 Então eu preciso liberar A armadura E a armadura Precisa do que? De arma de exército Level 1 A torre do mestre E tal A armadura aqui, ó Aprimorar a armadura Aqui é a arma de exército Ele vai dar o mesmo A quantidade de ataque 87% Ou seja Isso daqui é obrigado Então Você não precisa ficar Desesperado Ah, eu preciso Investir o talento No começo do jogo Não, não precisa Porque você Querendo ou não Vai ter que aumentar Muito isso daqui Aqui aumenta A vida do exército Aqui aumenta O ataque do exército E aqui aumenta A defesa do exército Entendeu? Isso é do exército De todas as tropas Então vocês vão Precisar deixar Tudo isso daqui Level 10 Que é o que pede Aqui, né? Ó O lanceiro Regio Ele quer que você Deixe a armadura Level 10 Só que pra deixar A arma level 10 Uma coisa Interfere na outra Igual eu expliquei aqui É a mesma coisa Pra mim Deixar a vida Do exército Aqui level 10 Ou level, né? Ó Eu preciso da vida Da infantaria Da cavalaria Das atiradoras E do cerco Simplesmente pra deixar Tudo level 10 Então como consequência Isso daqui É tudo obrigatório Você deixar level 10 Pra daí Então eu vim aqui Na tier 4 E o ataque do exército Level 10 Esse ataque do exército Ele não sobe Mais level Se você não tiver A defesa level 9 O exército level 9 Mas depois vai ficar Level 10 E level 10 Senão eu não consigo Deixar level 10 O ataque do exército Ou seja É um requisito Da pesquisa Que eu preciso Então eu falo Pra que você vai gastar Os seus talentos Se você ainda não tem Tier 4 Aqui do lado Da batalha Entendeu? Então Foca no talento Da produção Foca Apenas no talento De batalha Na velocidade De treinamento Que é o Trop Training Speed 1 Tá? Porque sobra Ponto aqui Tá bom? Então aqui você só vai Colocando recursos Até achar A velocidade De treinamento De tropa 2 Que é aqui Embaixo Aqui Tá vendo? Você precisa Pra chegar aqui Você vai precisar Upar Ataque de cavalaria 2 Level 4 Level 5 Que é isso daqui Nível 5 Requer infantaria Ataque de infantaria 5 E sempre aqui Vocês tem que prestar Atenção nisso daqui Se vocês usarem O reiniciar Vocês vão precisar Gastar aqui 500 Se vocês erraram Alguma coisa Ele não tem como Voltar e desmontar Então vocês tem que Ficar prestando Atenção nisso Ataque do exército Aqui Por exemplo Eu quero Você vai upar Primeiro O lado direito E depois aqui Só vai focar Aqui no Troop Training Speed Que é a velocidade De treinamento De tropas Isso aqui Você vai maximizar Para o level 15 Só depois Que você maximizar A construção 1 Construção 2 Pesquisa 1 E pesquisa 2 Mas eu posso Maximizar aqui O capacidade de coleta E velocidade de coleta Cara O que eu falei Para vocês Não né Vocês primeiro Precisam maximizar A velocidade De treino Dois A hora que isso daqui Tiver 35 Vai ficar assim Deixa eu mostrar Para vocês aqui Que aqui já está pronto Talentos Vai ficar assim A árvore de talentos Tem que ficar Dessa maneira aqui Você vai upar Velocidade de construção 1 E pesquisa 1 No máximo Tá vendo O resto não tem ponto Só tem ponto Para ir para a próxima Aqui Tá vendo Daí vai upar Velocidade de construção 2 E pesquisa 2 Mas por que você usa Velocidade de mobile Por que você não usa O Game of Thrones Porque eu estou explicando Para vocês E é o mesmo jogo Só que com desenho Diferente Tá bom Então é isso que vocês Têm que fazer Depois que vocês Tiverem aqui Velocidade de pesquisa 2 Upado aqui No 20 O que vocês vão fazer Tá no 20 Aí vocês vêm Para o lado esquerdo Aí vocês vêm Aqui para o lado esquerdo Upam Ataque 2 Aqui Aqui 3 Para deixar a velocidade Do treino 15 Tá vendo Tá no máximo Então O que vocês vão fazer Aqui do lado Vai lá Ataque de exército 2 Ataque de cavalaria 2 Construção aqui É 3 1 3 E treina No máximo Esse daqui Tem que ser no máximo Entendeu Aí aqui Vocês vão vendo Aqui Sempre clica Ah Precisa de level 3 Do ataque de lanceiro Precisa de level 3 Ataque de cavalaria Cara Gente É só prestar atenção E ler Ah mas eu errei Bom Se você errou Você vai ter que Iniciar e gastar 500 gemas É fácil No começo Conseguir gemas Beleza Vai fazer falta Para você Não vai Cara Só tem que prestar atenção E não pode errar Entendeu Ah mas daí Eu vou estar Level 60 E depois que eu fizer Aqui a velocidade De treino 1 E depois que eu fizer A velocidade De treino Porque tem a velocidade De treino Aqui ó 2 Tá vendo São 1 e 2 Entendeu De treino De tropa Aí depois Que vocês fizeram A velocidade de treino Vai começar a sobrar Ponto de talento Aí O que que vocês fazem Vocês Vocês não vão focar No coleta 1 Vocês não vão focar No carga máxima 1 Vocês vão focar Aqui embaixo Bem Bem aqui ó No coleta 2 E no carga máxima 2 Vai dar Pode ver ó Eu tenho tudo Toda essa build Feita aqui Eu não tenho Nada a mais Aqui pra baixo Porque não precisa Né E você vai Simplesmente coletar E fazer o gatoring Tá bom Então Acho que de talentos Aí ficou explicado Como que vocês devem Fazer teu talentos No game of thrones Não fica nada difícil É bem tranquilo Ah mas eu vi no site Lá Que você tava passando Que aqui A produção de ouro Tem que tá em 50 Não Não precisa tá em 50 Isso daqui é loucura Que os caras fizeram aqui É muito mais fácil Você usar o carrying Ali Ou você coletar E deixar A velocidade de tropa Enquanto você Você faz o teu Enquanto você faz O teu Hyperfarm Né Aí depois Muito tempo depois Quando você já tiver Tudo É maximizado No level 25 E não precisa maximizar Tras estruturas Tá Só o castelo E a torre do mestre E talvez o que precisar Pra level 25 Que nem eu Vou mostrar aqui pra vocês O que que eu precisei Pra level 25 Ó A torre de pesquisa Nem tá Tá level 24 Por quê? Porque a tropa Tira lá Quer ver? Ó o canhoneiro Level 10 Ó ele precisa Da academia Level 25 Mas ainda Cara deixa lá Eu não cheguei nele Eu não consegui habilitar O que que tem Level 25 Por enquanto aqui? Só meu castelo Ah mas tá tudo Level 24 Tá Porque as outras construções Você meio que não precisa ter No level máximo Ah mas aqui eu vi Que tem o level 25 Da tua oficina Que é o ferreiro No game of turn Porque eu precisei Do ferreiro Level 25 Pra colocar o castelo No level 25 Fora isso Acho que não tem mais nada Aqui no nível 25 Ah isso vai acontecer aqui Exatamente no game of turn Então eu vou ter que deixar Meu castelo Sempre no foco Ah eu não sei o que construir Cara Se você tá sentindo Falta de recursos Deixa teus recursos Mais estável Isso é só uma dica Antes de eu finalizar O vídeo aqui Deixa teus recursos Aqui mais estável Tipo no level 10 Daí depois Quando o castelo Tiver level 20 Daí você deixa Teus recursos Level 15 Mas não se preocupa Com a questão de recursos Sempre você vai estar Coletando Sempre você vai estar Mandando exército Pra algum lugar Então isso é bem 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 O de menos mesmo Não tem Estresse aí Então eu acho que A princípio Os talentos Vocês só ganham assim Vocês só ganham Upando o level Do seu Lorde Aqui no caso O level do seu perfil E pra upar O mais rápido possível Isso daqui O que vocês precisam fazer Vocês precisam ir fazendo Aqui essas missões Essa quantidade É que deixa Explicção As missões de história Essa missão aqui Do principal Ganha muito pouco Então a ideia Não é focar aqui A ideia é focar Em missão de história Ah mas depois que acaba O que que eu faço O que que acontece Cara depois que acaba A missão de história Porque elas acabam Tá Aí infelizmente Você vai ter que ficar Fazendo essas missões aqui Só que Elas dão muito pouco XP Nossa É muito 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 pouco Só que essas missões Que estão aqui O que que acontece Elas pedem Pra você ir fazendo O teu cotidiano Tá Por exemplo Ah Atinge nível 3 De cavaleirismo Isso daqui é pesquisa Atinge nível 3 De logística Isso você já vai deixar Level 3 Level 4 Level 5 No decorrer de você jogar Por que que eu tô falando Isso porque interfere Diretamente no talento Você só vai ganhar talento Assim que você ganhar Experiência Pro teu nível de Lord Que é o que eles dizem aqui Eu chamo Em vez de eu chamar Nível de Lord Eu chamo nível Do teu perfil no jogo Mas enfim Ainda tá em inglês Eles nem terminaram de traduzir E o máximo É level 60 Tá bom Porque isso daqui Interfere diretamente No level Do teu Personagens Que são os comandantes Eles não conseguem Passar muito Acima desse nível Aqui também é errado Porque tipo Aqui eu tô 21 Certo Então todos esses personagens Aqui que são Na aba de comandante Que eu considero herói Eles não vão conseguir Chegar a level 25 Eles vão conseguir Chegar no máximo No level 21 Às vezes nem isso Se eu Usar aqui Eu posso usar Até uma Uma mais aqui Aí ele vai pegar Level 21 Só que se ele chegar No level 21 99% Ele não passa Por 22 Porque o level Do comandante Não pode ser maior Que o level Do seu perfil Ah mas isso interfere Nos talentos Não Isso daí só foi uma dica Pra me finalizar E fechar logo Esse vídeo aqui Então eu espero Que vocês tenham entendido Que vocês no começo Do jogo vão precisar Investir em talentos Do teu lado direito Vocês vão focar Em pesquisa 1 Pesquisa 2 Depois que vocês Deixaram maximizado O pesquisa 1 Pesquisa 2 Velocidade de construção Velocidade de construção 2 Então vocês vão Pular de esquerdo E colocam na velocidade De treinamento de tropas Que é o Troop Training Speed 1 E Troop Training Speed 2 Tá Que tá aqui embaixo Tá vendo aqui Tá aqui embaixo Ah mas isso daqui demora Sim Demora muito 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 tempo Pra fazer isso daqui Sério Muito tempo Mesmo Tá E Depois que você tiver Isso daqui Depois que vocês tiverem Todos Depois que vocês tiverem Teu castelo Level 25 Teu Tua torre de mestre Level Mestre Level 25 E as outras estruturas Level 24 Ou level 25 Se você preferir Porque ninguém Deixa ocupado no máximo Porque as vezes não precisa Mas você fica com falta Do que construir Vocês simplesmente Não vão mais precisar De recurso Vocês não vão mais precisar Coletar nada Aí sim Lá no futuro Bem no final do game Vem a segunda parte Do talentos Que é simplesmente Você fazer Talentos Pra guerra E daí É você investir Diretamente no que Ataque do esquadrão 1 Velocidade de treinamento 1 No máximo Tá Defesa do esquadrão 1 No máximo Vida do esquadrão 1 No máximo Velocidade de treino De treino 2 No máximo E vida do esquadrão 2 No máximo Defesa do esquadrão 2 No máximo E se você estiver focando Em algum tipo de tropa Que nem No Lords Mobile Eu estou focando Em ataque do atirador Mas pelo que eu vi No Games of Thrones Vai seguir a mesma base De atirar De arqueiro E cavalo Ah não Vale a pena investir Em infantaria Não vale a pena investir Em outros personagens Como Ataque do lanceiro Por exemplo É que o lanceiro Seria representado Acho que pela catapulta Tá Se não me falha a memória Né Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vida do exército Level 2 Aqui ó Vida do exército Esquadrão Cavalaria Ataque de cerco É seria praticamente Ataque de cerco Porque ó Ataque da cavalaria 50 Daí vem pro cerco Ataque da cavalaria Daí ó Vem pro lanceiro Que seria o cerco E vem pro arqueiro É o que acontece aqui ó E também tem o ataque Das armadilhas Então tipo Tem algumas coisas Aqui ó Fortificações né Então Aqui eles colocam O lanceiro Como se fosse o cerco Pelo que eu entendi Porque eu não tenho Ataque de Ah tá aqui Ataque da infantaria Aqui tem ataque da infantaria Ah tem Então o que acontece Eu não coloco Nesses Tipo O lanceiro seria O ataque de cerco Aqui tá Já descobri qual que é o papel Do lanceiro nesse jogo Que bugado Então no Game of Thrones Seria mais ou menos isso Depois que você fizer O do lado esquerdo Como eu expliquei Lá bem no futuro Quando você estiver finalizando o jogo Você vai ter que mudar Teus talentos Você vai ganhar uma opção Para mudar Teus talentos E ter dois De ti Aí você deixa Só pra guerra Porque daí Você não vai fazer Outra coisa no jogo A não ser Ficar matando os outros Não que não impeça Isso de você Tá no level Que você tá Sei lá Você tem quatro meses De jogo Não impede De você ficar Indo pra guerra Com os teus personagens Etc Mas é que eu Fico mais na minha Ah mas eu tô Numa guilda Eles pedem pra mim Atacar Sim Existem guildas Que jogam mais hardcore Que pagam Ou que Ficam focando Na questão de poder 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 Então daí Você tem que fazer Tua build toda Pro lado esquerdo Pra focar A questão De mais ataque Entendeu Então talento Se você quiser focar Todo do lado esquerdo Sem ter a parte De produção Então É ataque do exército Tá Você vai investir Todos os pontos É ataque do exército Um Velocidade de tropas Né No máximo Aí você vai Quer ver Vida do exército Um Você vai ter que Por isso daqui No máximo É Cadê a outra velocidade Foca também Aqui em treinos E o que sobrar De pontos Você vai fazendo De baixo pra cima Foca sempre Onde tá escrito Exército Tá Ou seja Defesa do exército 50 Vida do exército 50 Aqui Não Não Tropa trainings Aqui o speed É no máximo Ataque de cavalo Não Infantaria de ataque Não Ataque de cavalo Planos De defesa Aumenta A velocidade A condição Não Infantaria de ataque Não Ataque de lanceiro Não Aqui ó Vida do exército Um No máximo Aí você vem De baixo pra cima Entendeu Porque Ao invés de você Colocar aqui Vida do exército 1 Né Que no level 15 Dá mais 13% A vida Do exército No 2 No level 15 Cadê É 15 Não É Dá 9% Entendeu Só que a porcentagem Aqui ó Dos 50 Cara É muito maior Entendeu Ah mas eu Queria focar No No vídeo Do exército 1 É o 15 Vida do exército 1 15 Dá 13% Lá dá 9 Ah mas aqui Eu vou gastar Um ponto aqui Do que gastar Um ponto Do que um ponto Mais aqui Nesse daqui Cara Compensa você Sempre investir No que é Depois Entendeu Por mais que aqui Dê 9 pontos E dê 3% De diferença Aqui ó A longo prazo É muito Melhor Entendeu Você investir Nessa parte aqui Não que você não vai investir Lá em cima Que nem eu mostrei Pra vocês aqui Eu tenho vida Do exército 2 No máximo Defesa do exército 2 No máximo Tenho Vida do exército 1 Defesa do exército 1 Tudo no máximo Então assim É possível sim Você fazer uma build Pra guerra E gastar todos Os seus pontos Os pontos Que sobrarem Se você quiser focar Só em arqueiro É que aqui Eu dividi Porque eu quis Eu coloquei aqui Focando 31 pontos Em atirador Mas eu podia colocar aqui 50 pontos Em atirador Porque eu vou usar Mais atirador Pra causar dano E também tem O ataque de cavalaria Aqui que dá 19 Deveria ter focado aqui Sim Mas como eu não vou pra guerra E como eu jogo Mais de boa Então é bem mais tranquilo Então vocês podem focar Quando sobrar pontos Foca tudo em atirador E depois é isso Que se coloca No ataque da cavalaria Mesmo Entendeu Ah mas Não compensa Colocar em defesa Da cavalaria Em cara É que assim Tipo Não tem Aqui é só ataque Entendeu Eles evitam até Fazer esse negócio De defesa aqui Dos talentos Pra não bugar Porque a ideia É só Atacar 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 Então No Game of Thrones A melhor tropa É o arqueiro Beleza Então Espero que tenha ficado Bem 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 explicado Como que você vai Investir teu talento No começo do jogo E como que você vai Investir teu talento No final do jogo Dúvidas Críticas Suggestões Se vocês tiverem algum site Eu vou deixar aqui Sobre a questão de talentos Porque realmente tem aqui As abinhas O link Se vocês quiserem Por sua conta e risco Vocês vão usar isso daqui Eu só estou indicando Caso vocês se perderem Porque aqui Eles não focam Na velocidade de treinamento Então Acho que eu nem vou deixar Esse site aqui Porque senão Vocês vão se embananar Mais ainda E é meio Genérico Isso daqui Eu não concordo Porque você precisa de tropa E você precisa de velocidade de tropa Por mais que todo mundo use Para fazer tropa As pessoas Elas agilizam aqui No aprimorar agora Gastando gemas Então a pessoa Geralmente faz isso Ela agiliza Aqui A tropinha Vendo acelerar Ela vem Vendo acelerar E dá um concluir agora Gastando isso daqui Mas quando você tem Tipo 200k de gema Aqui em cima Que aqui chama diamante Quando você tem Tudo isso de gema Cara Olha o tanto de gema Que eu tenho Eu tenho 191k Então eu estou bem de boa De gema Então geralmente Eu não preciso me preocupar Com isso no final do jogo Porque é uma coisa que vem Aqui em cima Bom galera Eu sei que eu te deixei mais Na tela do Lords Mobile Mas é para vocês verem Que no futuro Vocês conseguem sim Ter muito talento Ter muitos pontos Só que você tem que saber Certinho no que investir Às vezes você não sabe E fica perdido Então é isso Obrigado Curtam Compartilhem Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau